O mar de corrupção revelado pela Operação Lava Jato fez prova de muitos fatos terríveis. O pior entre todos eles, o mais nocivo, é o completo distanciamento entre o parlamento e o povo. Esse distanciamento corrói os alicerces do sistema democrático, tira do jogo político a vontade do povo para substituí-la pela vontade de pessoas com muito dinheiro e sem qualquer escrúpulo. A Lava Jato confirmou que há muito tempo se desconfiava. A falta de um regramento adequado do lobby abriu espaço para a apropriação do processo de criação de leis no país. O Congresso se tornou um balcão de negócios, com políticos de olhos fechados para a vontade da maioria. Leis foram produzidas, ao que tudo indica, mediante pagamento. Políticos usaram seus mandatos a serviço de interesses escusos e emporcalharam suas reputações. Lançaram a política, indispensável para a afirmação da vontade popular, na mais profunda crise de confiança de que se tem notícia neste país. E é da falta de confiança na política e, portanto, na própria democracia, de que se alimentam os regimes de exceção. O povo corre o risco de perder o seu poder soberano ao se desinteressar pelo jogo político. Enojado, amedrontado, descrente, distancia-se da política, para que dela se apropriem aventureiros e tiranos. Mas esse não é o caso do povo brasileiro. Nós nunca nos interessamos tanto pelo Brasil, ainda que tenhamos nos dividido nesses últimos tempos sobre o que é melhor para nós e para o nosso país. A política é a pauta de todas as conversas, em todos os lugares. A política é foco de interesse e de preocupação de todas as brasileiras e brasileiros, independentemente de sexo, idade, religião e de ideologia. A preocupação e o interesse são consenso. Também é consenso a perda de representatividade da classe política. Esses que traíram o povo e a pátria não nos representam. Não podia ser diferente. E se não nos representam, não deverão ser eles a encaminhar uma solução para a crise política. Somente a imediata convocação de eleições diretas restabelecerá a representatividade e a confiança perdidas. E sem representatividade e confiança o país ficará à deriva. Nada, se não a vontade política, ou melhor, a vontade de políticos de se entrincherar no poder, justifica, em caso de renúncia, de cassação ou de impeachment do Presidente da República, a sua substituição por meio de eleições indiretas. A Constituição Federal, que prevê essa solução, ou seja, eleição de um novo Presidente pela maioria do Parlamento, não contava com uma crise de tamanha proporção que atingisse, para além da Presidência da República, grande parte do Congresso. A classe política não deve afrontar obviedades, não deve menosprezar ainda mais a vontade do povo, não deve desafiar a sua soberania, não pode jogar com os destinos da nação, como em sã consciência pode ser dado a investigados, acusados e denunciados eleger um novo Presidente. O IRI, por tudo isso, defende publicamente uma emenda da Constituição para a realização imediata de eleições diretas para Presidente da República. É esse o dever solene dos parlamentares. É o que se espera e o que dele se exige. Obrigado. 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 Obrigado.